Tão fortes touros de passar Se investirão contra você O sol do amanhã não existe mais no teu viver Primavera se foi e o inverno acabou de chegar Uma tristeza em ti gerou E o que fazer para suportar Não adianta você gritar Ninguém ouvirá A sua voz Sozinha você está Nesta guerra Nesta luta O mais custe o que custar Sempre vou estar do teu lado, filha O tempo te dirá Que vale a pena você chorar Eu sempre vou cantar Até você se alegrar Eu sempre vou cantar Até sua alma se alegrar Eu sempre vou cantar Até o dia Até o sol raiar Mais custe o que custar Sempre vou estar do teu lado, filha O tempo te dirá O tempo te dirá Que vale a pena você chorar Você chorar Você chorar Eu sempre vou cantar Eu sempre vou cantar Eu sempre vou cantar